E quanto à pele, é isso que eu quero mostrar agora. Fiquem aí com o vídeo. Novidade, pessoal! Muitas pessoas perguntam como conseguimos manter a pele bonita nesta idade. Nós vamos contar para vocês. Eu e Solange estamos usando diariamente a água termal com zinco. Para quem não conhece a água termal, ela possui diversos benefícios para a pele, com propriedades calmantes, reparadoras e protetoras. Nós estamos sentindo, literalmente na pele, os benefícios da água termal da Liote, não é, Solange? Isso mesmo, Humberto! São vários benefícios. Entre eles, acalma a pele irritada e reduz a vermelhidão. Pode ajudar pessoas com rosácea, que é o meu caso, eczema, melasma e psoríase. Ajuda no processo de cicatrização e na cura de pequenas feridas e arranhões. E protege de danos causados pelos radicais livres e pela exposição solar. E para quem tem a pele oleosa como a minha, o zinco contido nesta água reduz o brilho e melhora a aparência geral da pele. Ah, esqueci de falar, eu uso no cabelo. Após secar, eu borrifo a água termal e finalizo com o secador, escovando ou com a chapinha. Fica demais! Além disso, a água termal da Liote é um produto 100% nacional, sem contraindicação e com eficácia comprovada. É que a água termal da Liote possui zinco na sua composição original. E no mundo, só existem 3 águas que possuem zinco na origem, e a Liote é uma delas. O detalhe é que as outras são importadas e muito mais caras. A água termal da Liote vem num frasco como esse de 150 ml, com vaporizador que você leva pra onde quiser. Consulte seu dermatologista sobre os benefícios da água termal. E pra que vocês possam usufruir de todos os benefícios da água termal Liote, nós vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo. Ou acesse o QR Code. E um cupom com R$10,00 de desconto na sua compra pelo site. Show, né? Nos vemos mais jovem! E com a pele saudável, combinado? E aí, o que vocês acharam? Só mais um detalhe, podem confiar, porque nós estamos usando essa água na pele, né Solana? Já faz um tempo, antes de trazer pra vocês, e eu posso garantir com toda certeza, é uma água maravilhosa, vocês não têm ideia. Comprem, utilizem e depois comenta com a gente, tá bom?